Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Especial Guerra Secretas E nesse programa eu quero falar sobre a Capitã Marvel E a tropa Carol Mas não é a tropa da Carol a editora da Panini Que edita tanto Homem-Aranha quanto Tex-Man Mas é a tropa da Carol Davis Claro, mas eu precisava fazer essa piada A gente... eu peguei uma sequência boa de leitura Esses vídeos agora que eu estou fazendo Foi logo depois da Comic Con Quando eu cheguei em casa Tinha várias... tinham chegado várias revistas do Guerra Secreta Já está quase terminando Faltam apenas algumas para chegar aqui em casa Acredito que nas bancas elas estão Ainda mais... mais avançadas no lançamento Dessas revistas Mas foi uma sequência bem interessante De histórias que eu li E a Capitã Marvel É uma delas A gente acompanha essa personagem Num... num universo Mais militarizado Ela está no setor de Hala E lidera um esquadrão aéreo As Banx Acho que essa capa Ela... Dá uma ilustrada bem Bem isso Bem, como o local Ele é militar A gente tem... Acompanha na verdade Essa... uma forte hierarquia Entre as personagens E na relação das personagens Com as outras... Com outros... Com outros personagens que aparecem Aqui... O esquadrão é uma página Bem legal O esquadrão está chegando em um lugar Na verdade E depois chega uma tropa de toros Um pouquinho antes Bem, quem toma conta Desse local É a baronesa Koshran E ela... Se reporta diretamente O destino E como nos outros mundos O Vondun também é... É idolatrado Qualquer coisa que se fale Conteste As ordens dele Ou que ele... Os costumes Que já estão... Estabelecidos É considerado como heresia E é a partir disso Que o enredo vai se desenvolver Quem é responsável pela arte Uma arte É um traço Simples Mas muito bonito Ainda mais Por causa da colorização É o David Lopes Que ele faz tanto Quanto a arte Quanto as cores E toda essa ambientação Ela vai remeter E até o próprio traço Vai remeter a um... A uma história A um cenário cinquentista Da década de 50 Após a segunda guerra mundial Onde a gente tem bases Militares americanas Espalhadas pelo mundo E todos os... No geral os personagens Têm uma visão bem idealizada Desse exército americano Pacificador Junto a isso a gente tem O questionamento da religião A ciência e a religião Se... Entrando em embate Cada vez mais acirrado E eu acho que é justamente Esse o maior... O maior plot O plot principal Da história Que há A discussão O debate Sobre a própria... A realidade Onde elas estão vivendo É interessante Porque nesse caso O questionamento Vai surgir De dois pontos Tanto na constatação Que os superiores Estão mentindo Quanto alguns elementos Que são levantados Que ajudam a construir Uma lógica científica Que se opõe à idolatria Então Esse questionamento Da hierarquia E o questionamento Dessa idolatria Dessa religiosidade Que vai ser o plot principal Que vai se desenvolver E vai fazer a Carol Davers E a tropa dela Começar A buscar outras respostas Nesse mundo Os roteiros foram divididos Entre a Kelly Sue De Kony E a Kelly Thompson E elas conseguem Com uma certa primazia Contar uma história inédita Baseada nessa desconstrução Desse mito idealizado Dos anos 50 E tem um final Bem herético Desafiador Mas esperançoso Que faz Um paralelo Com esse Com o mito do Prometeus Ao mesmo tempo Que faz referência A corrida espacial Dos anos 50 A revista ainda termina Com uma historinha De 10 páginas Que é mais uma história De comédia Que saiu na Battle Wars 1 Que é uma história Do Modok Acho que essa capa Ela vai se ilustrar Melhor que qualquer coisa O Modok resolve Reunir todos os Modok De diferencialidades Para destronar o destino Aquele plot batido Para a saga Mas o foco É justamente A comédia Onde a arrogância Do personagem É perpetuada Nas diferentes Versões Do Modok Vai gerar Uma briga Completamente descontrolada Os roteiros É do Ed Brisson E a arte Do Scott Happyburn E eles conseguem Entregar algum Bem interessante Que vai tirar Algumas Algumas risadas Do leitor Bem Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Acompanhem o Tapioca Mecânica E comentem aqui O que vocês estão achando Do Guerras Secretas E o que vocês estão achando O que vocês acharam Dessa revista A gente se vê No próximo vídeo E bons quadrinhos